Eu te daria um desconto com peitos heróicos, mas a patroa, pô, não sabe como é. É isso aí, carpeado! Ajo, mijo nas calças. Sem pão, sem dinheiro, pobre na merda. Nada de vagabundear por aqui. Ah, nada adoitando, papazinho, você era uma fã. Ora, vamos! Ah, já está aqui. Vamos procurar algum lugar pra descansar a bunda. Deve começar em breve. Vamos procurar. Vamos procurar. O mestre da velha, o mestre da velha, o mestre da velha. O mestre da velha, o mestre da velha, o mestre da velha. O mestre da velha, o mestre da velha. Pegadas de lobo na neve me guiam, levando até teu coração imóvel. Fúria e tristeza cristalizadas, deixa os teus doces lábios aflamejar. O som te afasta dos meus sonhos, amargando o meu doce dia. Me enrolar nos teus cachos negros e natar no lilás desse teu olhar. Não sei se tu és o meu destino ou se ao acaso o amor nos uniu. Quando dei voz ao meu desejo, vieste a mim sim e assim desejares tu. O som te afasta dos meus sonhos, amargando o meu doce dia. Me enrolar nos teus cachos negros e natar no lilás desse teu olhar. Me enrolar nos teus cachos negros e natar no lilás. Eu sei quem ele é. Foi ele que matou os rapazes tamirianos no pomar branco. Silêncio, mulher. Viemos para ouvir música. Um assassino? Há uma guerra acontecendo. Alguns morrem. Ah, por favor, discutam isso em outro lugar. Disputas e brigas de novo? E me disseram que este era um estabelecimento decente. Se eu conheço Geralt, ele arriscou o pescoço para salvar a bunda de alguém. Salvar, você diz? Ele matou gente. Não deixe eles te provocarem. Lá está a porta. Resolvam lá fora. Vamos. Eu quero ouvir música. Música! Capital cultural do mundo, porra nenhuma! Permitam-me as apresentações. Esta é Priscila, conhecida também como Caloneta. É tão talentosa quanto é bela. E este... É Geralt terrível, eu sei. O Dandelion falou muito sobre você. E eu o ouvi com respiração ofegante. Não se surpreenda. Afinal, duvido que poderia pensar num tema mais adequado para uma canção do que o amor de um bruxo por uma feiticeira. Ou deveria dizer, por feiticeiras. Parece que Dandelion foi meticuloso ao contar a minha história. Até nos detalhes particulares e insignificantes. Ele contou algo sobre ele próprio? Como para onde estaria indo? Esplêndido. Que engraçado. Sério? Então, até mais. Aqui não. Venha comigo. Há um motivo para toda essa descrição? Há um ótimo motivo. Quando viu Dandelion pela última vez, ele me disse que estava planejando um assalto ao cofre de Sig Helvin. Por mil ovelhas. E não o vejo desde então. Lestrange? Helvin. Como ele é? Alto. Gordo. Perigoso para só ele. Anda mancando. A perna esquerda. Soa como um troll de pedra aleijado. Se trolls fossem diabolicamente inteligentes e tivessem dom para o crime? Sim. Eu concordaria. O Dandelion invadindo um cofre. Acharia mais provável que ele escolhesse uma vida de celibato antes de considerar algo assim. É verdade. Esqueci de pagar pelo vinho dele em Passiflora uma vez. Ele ficou acordado três doidos só de preocupação. Alguma ideia do que deu nele? Ele tem alguma dívida para pagar? Ele disse que estava ajudando alguém que era um assunto urgente e que não poderia esperar. Esse alguém, Dandelion, disse quem era? Não. Mas se eu o conheço bem, é ela cujo nome ele não deu. Assim como o Dandelion mencionou a cintura fina dela e seios fartos dela. Deixa eu adivinhar. A tentativa de roubo fracassou? Bem, ele não está sendo levado por aí, uma carruagem com joias. Então acho que sim. Perguntei por ele em toda parte, mas parece que um gato comeu a língua de toda a cidade. Descobri só que ele causou um escândalo na casa do filho da puta Júnior. Então os homens do filho da puta perseguiram-no por toda a cidade. Filho da puta Júnior. Não me soa familiar. O maior cuzão de nove grade. Não literalmente, mas... Entendi. Você não é fã dele. Mas o que ele te fez? Que tal a toda a cidade? Ele é um dos quatro chefões que controlam o submundo da cidade. Os outros são Sig Helvan, Carlo Cutello Varese e o rei dos mendigos. O safado. Pelo menos não enfureceu a igreja também. Não envolveu instituição venerável no meio de tudo. Se não, estaríamos ferrados a tempo. Lá vou eu outra vez. Correr ao resgate do Dandelion. Ele tem que me pagar um salário. Esteja onde estiver, duvido mesmo que esteja com humor para piadinhas. Eu também não estou, na verdade. Relaxa. Eu tiro ele dessa. Tenho que falar com tal filho da puta antes. E com Sig Helvan. Sabe onde posso encontrá-los? Não sei quanto ao filho da puta, mas o Helvan tem uma casa de banho. Porém, tome cuidado. Ele é um sujeito perigoso. Eu também sou. Não duvido. Mas o Dandelion não o é. Eu lhe imploro que se apresse e que me avise logo que descobrirá. Bem, não tenho mais nada para fazer aqui. Vou voltar para o Alegria e Tomilho. Deixe alimentar a porta? Então esperar, eu acho. O Dandelion não volta sozinho. Se cuida. Voltou, seu mendigo. Fiquei tão fudido uma vez que sangue saiu dos meus olhos. Você quer me deixar bêbada, senhor? Se eu estivesse interessado em te deixar bêbada, não estaríamos bebendo se fosse deslizando. E por que não? É caro demais. Estão dizendo que vai ter um torneio dos grandes... A capital do mundo é o que é isso? É, mas é arcado da cidade para... Por que? Mesmo com a guerra e andamento, eles ainda conseguem obter bebidas... A bebida é merda. Eu? Quanto mais bebo, melhor penso. Andando. Opa, opa, carpeado. Tem alguém aí? Abra a porta. Não é um problema. A casa de banho está fechada. Preciso falar com o dono. Eu sei que ele está aqui. Eu não sei se importa, já que ele está muito ocupado. Diga a ele que Geralt de Rivia quer falar com ele. Não posso prometer que o senhor Helman terá tempo de vê-lo. Quero apostar. Seu cara está muito bem, eu vou tentar. Seguir Helman o convida cordialmente a juntar-se a ele. Eu sou Rappen. O encontro é na casa de banhos. Passaremos pelo vestiário para que possa deixar as suas roupas. Vamos. Pode se desfira aqui. O seu equipamento ficará seguro. Esplêndido. Segue Helman. Aguarda na outra sala. E aí, ô, do cabelo branco. Agora tem que pagar. Que bundinha, hein? Tinha razão. Ele não fica vermelho. E o chuteiro. E o Junior cortou a mão dele e mandou que enfiassem no puto cadáver. E então ele mandou o corpo de volta oferecendo um aperto de mãos. Só falta um pouquinho pra eu parar com esse trabalho Calma, Kotel O filho da puta, Junior, é um homem morto Vou mandar o meu escriba mandar um aviso Você não tem um escriba E nós vamos eliminar o Junior Quando e somente quando todos dissermos sim Helven, o seu convidado Por que diabos você o deixou entrar? Porque eu quero falar com ele Esse é Geralt de Hitler É bom vê-lo novamente Como sempre estou por fora Quem diabos é você? Sou um bruxo Está com problema nos canos? Não, tudo sob controle O Geralt é um amigo dos velhos tempos Porém Temos intrusos Alguém entrou na casa de banho Vários homens De que porra ele está falando? Vidente do caralho Assassinos Por favor, não Mas que merda Eu sabia Alguma arma escondida? Só algumas A primeira luta A primeira luta com o meu pinto de fora Mata ele Filho da puta Ah, acima dele! Não precisamos trajir-vos! Não perca a cabeça, pesado! Fafora! Fafora! Mata ele, ninguém encapa! A CIDADE NO BRASIL Precisamos de um vivo! Boa trabalho, senhores. Sinto muito pelo acontecer. A minha segurança falhou. Vou descobrir quem foi e por quem e como. Eles eram bandidos do filho da puta. A questão aqui é quem e como. Não comece outra vez. Especialmente não na frente de nosso convidado. Quem entrou logo antes de atacarem? Coincidência? Por que será que eu duvido? Vamos dar a ele uma chance de explicar. Estou procurando pelo filho da puta, Júnior. Interessante. O que quer com ele? É pessoal. Geralt leva sua privacidade muito a sério. Especialmente segui-lo foi um pesadelo e tanto. Mesmo assim, ele foi bem mais confiante quando estava procurando por Mary Gould. Senhores, vocês estão malucos? Querem bater papo? O filho da puta quer nos pegar e ele vai conseguir no fim. Temos que matá-lo antes. Então, por favor, sentem-se aqui de molho, peidando e assistindo as bolhas enquanto eu mando os meus rapazes até os esconderijos do filho da puta. Eles vão fazer barulho e fazer o desgraçado se mostrar. E você, geriátrico, ou seja lá qual for o seu nome de merda, quer encontrar o filho da puta? Encontre-me primeiro. Preciso encontrar o filho da puta. E agora parece que tenho que encontrá-lo antes do Cotelo. O Cotelo não vai encontrar ele facilmente. O Júnior é bom se escondendo. Ele tem manha de camponês. Veja só a hora. Boa sorte na sua busca, bruxo. Vou te chamar amanhã, Francis. Vamos terminar a nossa conversa. Então que tal nos vestirmos? Claro, claro. Então conversaremos. Em particular. Que confusão aquilo. Nunca achei que fosse ficar feliz em ver o homem responsável por eu tomar tantos banhos. Se você estiver um pouco mais limpo por causa disso, devo dizer que valeu a pena quebrar seu tornozelo. Não sorou direito. Dá pra acreditar? Preciso deixar imerso na água quente pelo menos seis vezes por dia agora. Se não, lateja como os sinos de Belcler ao amanhecer. Tive meus motivos. Sua perna estaria bem se você não tivesse se metido comigo. Entendi. Bom, juro que se pudesse voltar no tempo, faria as coisas de um jeito muito diferente em Tannet. Por exemplo, teria ordenado que meus homens te matassem em vez de te amarrar. Veja bem, Helwen. Não, Tickstra. Não estou com saco para os seus codinomes, senhas e afins. Estou aqui por motivos específicos. Se quiser ouvir, fique à vontade. Se não, prefiro que me poupe da sua sabedoria ou me bote pra fora. Ah, que mal tem. Fale. Acha que o Cutelo vai encontrar o filho da puta? Talvez, talvez não. Mas ele vai queimar meia cidade tentando. Que desperdício. Deixe ele trabalhar sozinho, eu digo. Alguma ideia? O Junior tem áreas da cidade nas quais ele é forte. Invada-as e procure. Mas seja discreto. Nada de velocidade e fúria e ficar balançando seu pinto de aço por aí. Os seus parceiros sabem do seu passado? Eles sabem que você é Sigismund Dijkstra, ex-líder da inteligência de Redânia? O Cutelo, o Bedlan e o Junior. Bem, eu os chamaria de meus parceiros se tivéssemos montar um moinho para moer farinha pro povo das cidades ao redor. Mas só precisamos ficar fora do caminho um do outro e concordar de tempos em tempos. Isso não nos faz parceiros. Se eles sabem quem eu sou, quem eu era, o Bedlan com certeza. Os demais provavelmente suspeitam. Mas não conversamos sobre isso. Não precisamos. Está bem claro que você e o Bedlan não querem uma guerra com o Junior. Por quê? Deixa eu te dizer o que eu disse para o rei Wismir várias vezes. Guerra não resolve problema nenhum. Ela causa problemas. Problemas que então você vai ter que resolver de outro jeito. Não tenha dúvida de que alguém está por trás das ações do filho da puta. Não vou acabar com ele até saber quem. Faz sentido perguntar, eu suponho. O Junior pode estar se escondendo, mas ele vai ter que recolher dinheiro. Não pode se isolar. Apostas. Esse é o carro-cheque. O Junior controla o maior cassino da cidade. Nunca vou esquecer de quando o hierarca, em meu parte, causou de tudo por lá. O desgraçado apostou e perdeu o seu anel de rubi. Também tem a arena no interior da cidade. Um esquema de apostas que gera quase tanto quanto o cassino. Eles estão sempre procurando por alguém forte para contratar. Suponho que também possa procurar na casa do filho da puta. Mas duvido que encontre lá. Talvez alguma pista, no entanto. Onde fica o cassino do Junior? Perto das torres de guarda do templo. O filho da puta não tem nada a ver com o cassino oficialmente. Então cuidado com o que diz. Tente não levantar suspeitas. A arena soa promissora. Onde fica? No esgoto, subidouro a burco. Mas vai ter que entrar pelos miúdos e aguentar o fedor de pobreza no caminho. O Junior gosta de uma boa luta. Aposto que ele faria qualquer coisa para ver um bruxo de verdade em ação. Você mencionou que o filho da puta tinha uma casa. Onde fica? É uma casa na Ilha do Templo, logo depois da fonte. Não apostaria nada em encontrá-lo lá. O Junior não é tão idiota. Vou ver se encontro o filho da puta no cassino ou na arena. Poderia falar com o Cotelo também. Faça o que precisar, mas tome cuidado. O filho da puta está esperando pelo troco. Não tenho dúvida. Obrigado pela ajuda, Dijkstra. Vá, bruxo. E se não encontrar o desgraçado sumido, volte e fale comigo. Conheço ele bem. Posso descobrir algo. Hora de ir embora. Tenho mais coisas para resolver. Até mais. E aí Tchau, tchau. Tchau. Em resumo, quem beijar o seu rabo hoje, morrerá amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Mostra do que é capaz. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Monstros nojentos. Este não é o lugar para a sua laia. Por que é que está aqui? Pelo mesmo motivo que qualquer um vem aqui. Jogar um pouco e me divertir. Só com convite, parceiro. Você está sem sorte. Estarei lá dentro em instantes. É melhor para vocês se me deixarem entrar. E se não deixar? Vai fazer o quê? Matar vocês. Ouviu isso? Ouvi direitinho. Ele nos ameaçou e pegou na arma dele. Morre, seu desgraçado filho da puta. Não é tarde para se render. E aí? Eu sei. Cancei que Jesus... Vou te abater, que deixe-o! Comedor de dragão! Vou te abater, que deixe-o! Vou te abater! Vou te abater, que deixe-o! Vou te abater! Bate nele! Mata ele! Tire ele lá de trás! Olho por olho! Cale a boca e lute. Devia dar uma olhada. Espancado até quase à morte. Ei, está me ouvindo? Está vivo? Não, não me execute. Não pretendo. Quem diabos é você? Ouvi berros lá de baixo. Está tudo bem agora. Vai me ajudar. Como você se chama? Rico. Rico Meiersdorf. Por que está aqui? Por que acha? Estou aqui para sentar e pensar. Está bem. Ser espertinho e durão não está funcionando para mim. Eles acharam que eu era um dos espiões do Bedlam. E você? É. Mais ou menos, sim. Então, o que você, tipo, descobriu? O filho da puta está trabalhando com os redanianos. Não sei os detalhes, mas ele está do lado deles. E isso é tudo que eu sei. Cuide-se. Obrigado. Vou... Vou desaparecer até tudo se acalmar. Bedlam vai ficar sabendo que me ajudou. Fale com ele. Ele certamente vai recompensá-lo. Mais ou menos. Então, você vai ter que me ajudar. Para melhorar. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O melhor negócio da região, um pelo preço de dois Esmola, esmola para o pão, por favor, como diferente Não, assim não Vamos lá Vamos nessa Tem uma lavandeirinha no Algena, sabia? Eles lavaram as suas roupas para você lá Vamos lá Chibões inspirados na última moda A venda aqui e em mais nenhum outro lugar Parece um centro de lugar Todos os caminhos levam a Marrakan Opa, não encosta em mim O que é isso? É horrível O Lambicu não esteja aqui Eles cresceriam no meu cu antes de eu acreditar que o filho da puta está escondido da sua casa O Cutelo disse para procurar direito, então vão... Merda O Cutelo quer que a gente vascula e se curar, então vascula Porra Botem a culpa disso na gente também Não tem nada interessante aqui Os anões cobraram bem a dívida Não deixaram nem migalha O lugar foi esvaziado Belas lâminas as suas Terá trabalho para encontrar serviço aqui, bris? Opa Opa, carteado Porra Ele está chovendo de novo Opa Com licença Opa 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 A chuva... Saudações. Está aqui por alguma razão específica? Tenho encontro com a Rosa. Uma lição de esgrima. Geralt, derrive assim? A senhorita Rosa saiu para uma caminhada perto da ponte do templo, ela disse. Pediu para que se juntasse a ela. Acho que será uma lição interessante. Obrigado. Vamos nessa! Que soltado, viu? A minha letra de meu vizinho vendia amuletos para afastar o catarro. E vendia bem. Mas aí queimaram ela na fogueira. A vida já é molhada o suficiente. Então, não. Que soltado, meu avão! Que soltado, meu avão! Oh, 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 oh. A vida já é molhada, sem dúvidas. Chama os... Sábios Guardas. Anda! Vem ver se queres. Sangue Elf, né? Toque a sua espada! Toma lá, Carpiado. Você outra vez? Quer mais? Os hematomas na sua bunda já sararam? Angar, ordeno! A vitória será minha desta vez. Pratiquei com escudo e espada. Vários espantalhos decapitados por aqui. Ouve o meu aviso e luta! Sim, senhor. Agora mostre-me do que é feito. A pyreoster vieram. A vihoster! Guarda! Sorghaga! Eu me rendo. Satisfeito? Sim. Mas da próxima vez? Me desafie mais uma vez Levante uma mão, desembainhe a sua espada e me olhe torto E eu te mato Tem tanta certeza? Sim Veremos Vamos lá Só chove e chove Geralt, aqui! Vai com calma O regimento de Nilfgaard sempre te acompanha em suas caminhadas? Sempre Ordens do papai É para sua proteção, Rosa querida O povo daqui nos odeia Por quê? O que eu fiz para eles? Mas já chega sobre isso Soldado, pode ir embora Mas Vossa Excelência, o Embaixador Vahatri, disse que... E esta Excelência está te dizendo o contrário Não o reconhece? Esse é o Geralt de Rivia O melhor espadachim que o Norte já viu Estou segura com ele Agora marche De pressa Esquerda, direita, esquerda, direita Finalmente Vamos, Geralt Tem algo que eu quero te mostrar Nós devíamos treinar Não fazer uma caminhada Isso é... Eu sei, Geralt Agora pare de ficar resmungando sobre isso E vamos Sobe, dog E sobe Vamos, Geralt Aqui! Sabe, eu pensei que em vez de treinar em um celeiro velho e úmido, podíamos nos mover ao ar livre. Um duelo em uma ponte, como nos romances. Agora saca a tua espada. Só estou com minhas espadas de aço e prata. Deveríamos lutar com espadas de treino. Deveríamos, mas tu, mais do que qualquer um, deveria saber. É muito mais divertido fazer coisas que não se deve fazer. Escuta, eu realmente prefiro não te machucar. Pare de ser condescendente comigo, ou é tu quem vai se machucar. Agora, em guarda. Você é rápido! Ele está em um cúmulo e preocupe. Eukhia... Tirei! Apesar você é muito bem. Eu vou misericordiar. Eu vou ser um abanço. Eu vou ter que ir embora. Cega, eu desisto. Tudo bem com você? Sim. A única coisa que vai doer mesmo é meu orgulho. A propósito, como você se interessou em Esgrima? Eu estava entediada. Não tenho amigos aqui. Papai não me dá muita liberdade. É banquete atrás de banquete, atrás de banquete. Eu detesto banquetes. Conversas chatas, comida terrível e cerveja fraca. Exatamente. Pelo menos com uma espada na mão posso me divertir um pouco, sabe? Liberar um pouco de tensão. Tudo bem. E agora? Devemos voltar. Só me perdoe, Geralt. Eu sei que isso pode soar meio estranho, mas te importas em ficar de costas por um instante? Meu corpete saiu do lugar. Está me periscando terrivelmente. Eu entendo que uma mulher queria ficar bonita, mas lutar de corpete, ele te deixa mais lento. Rosa? Merda, ela fugiu. Se alguma coisa acontecer com ela, Varadri vai me matar. Preciso encontrá-la. Não pode estar longe. Os sete gatos é por aqui. Ótimo. Garotas só querem se divertir. Ela é filha do Embaixador Varadri. Ela tem imunidade diplomática. Eu entendo muito bem a merda que você está falando, embora seja claro que você ama seus cavaleiros negros. Não é surpresa, Lucas. Bruxos são atraídos por monstros. É como as coisas são. Mas essa feirinha... Nós mesmos cuidamos dela. Acredito que você ofendeu a moça. Agora peça desculpas. Do jeito mais simpático que puder. Me... Me perdoe, minha senhora. Me... Me desculpe. Sua vez. Seja gentil como seu amigo. Curfe-se. E vá ser patriota em algum outro lugar. Lucas e Kobe. Irei lembrar desses nomes. E quando o Imperador tomar nove grade, eu irei encontrá-los e fazê-los pagar. Calma. No final, não te machucaram. Eles levantaram a mão contra mim. Isso é o suficiente para cortar essa mão fora. A lição terminou. Lembre-se do que você aprendeu hoje. Parece que usará bastante essa espada. Isso está além de mim, Geralt. Eu não te entendo. Por que te preocupas com o destino de dois bêbados? O mundo seria um lugar melhor, sim. Você devia ir para casa agora. E pegue o caminho mais curto, não o pitoresco. Eu entendi. Adeus, Geralt. E boa sorte no caminho. Espero que chova assim na época do plantio. Procura-se. Perço usado sem desgaste. Rapaz bonito acompanhante para casamento de amiga. Troca o panela furada por carrinho. Quem escreve os anúncios? Precisa de um bruxo? Qualquer sujeito disposto a matar um monstro. Um bruxo serve. Monstro? De que tipo? Grande, mau, que mora nos esgotos. Se tiver interesse, passe na mansão Garin. Pergunte por Ogierd von Everett. Ele ordenou a publicação do anúncio. Ele ordenou a publicação do anúncio. Era um join a linea tolove a babá. Acabem. Sub indo by broth3rmax Silêncio Onde Tchau.